Fala meu povo ligado no vitrine, tudo certo? Meu nome é Victor e hoje vamos aqui para mais uma unha de geometria plana. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre polígonos, que são aquelas formas, aquelas figuras que a gente vê normalmente na geometria. A gente vai dar uma geral aqui em cada uma delas. Vamos falar um pouquinho sobre as propriedades também. Tranquilo, pessoal? E já vai deixando o like aí, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e roda a vinheta. Bom, para começar, antes de falar de polígonos, precisamos falar um pouquinho de linha poligonal. O que é uma linha poligonal? Uma linha poligonal é formada por segmentos de retas sucessivos unidos apenas pelo vértice, podendo ser aberta ou fechada. Como assim? Aqui a gente tem um exemplo de linha poligonal aberta simples. São segmentos que são unidos apenas pelo vértice e em sequência. Percebem ali? A gente tem o vértice B, que está unindo ali os dois segmentos, o D também. E isso se chama linha poligonal aberta simples, quando a gente tem segmentos cruzando apenas no vértice. Aqui a gente tem um exemplo de linha poligonal aberta não simples, que são quando segmentos se cruzam em algum outro ponto além do vértice. Por exemplo, aqui a gente tem o segmento CD e o segmento FG se cruzando em um ponto aleatório ali no meio do segmento, não necessariamente no vértice. Então a gente tem uma linha poligonal aberta não simples, tranquilo? E aqui a gente tem a linha poligonal fechada. O que é a linha poligonal fechada? Ela forma uma figura, dessa forma que vocês estão vendo aí. Tranquilo, pessoal? Continuando aqui. Agora sim, pessoal. O que é um polígono? Vamos definir aqui. Um polígono é uma linha poligonal fechada, onde os segmentos se cruzam apenas no vértice. Ou seja, ela é uma linha poligonal fechada e simples, porque pode existir também deles se cruzarem além do vértice. Aí já não vai ser um polígono. Vamos dar uns exemplos aqui. A gente tem um pentágono, que é o que a gente viu já no exemplo anterior, que é o polígono de cinco lados. A gente tem um triângulo, que é um polígono de três lados. A gente tem uma estrela de cinco pontas, que também é um polígono, porque é fechada e é formada apenas por segmentos de reta. E a gente pode ter alguns um pouco maiores. Por exemplo, uma estrela de trinta pontas, que pode não parecer formada apenas por segmentos de reta. Mas é sim, pessoal. São vários segmentos de reta ali unidos, formando uma estrela de trinta pontas. Ou seja, ela também é um polígono. Continuando aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho dos elementos de um polígono. Primeiramente, a gente tem aqui o desenho do polígono, o pentágono que a gente já viu, com os pontos ali marcados. Tranquilo. A gente tem aqui os segmentos AB, BC, CD, DE e EA são chamados de lados. Todos esses segmentos que formam a figura são os lados da figura. Os pontos ABCDE são chamados de vértices. Os vértices que formam os segmentos e formam a figura. Tranquilo? Agora, os segmentos AC, AD, EB, EC e DB são chamados de diagonais. Diagonais são o quê? São segmentos que unem dois vértices não consecutivos. Por exemplo, um está de um lado, o outro está lá do outro lado. A diagonal vai unir esses dois vértices. Os ângulos internos são formados por dois segmentos de sequência. Por exemplo, a gente tem o segmento EA e o segmento AB. Isso daí vai dar um ângulo interno. Tranquilo? Esse ângulo, obviamente, sempre vai estar para o lado de dentro da figura. Os ângulos externos, pessoal. Os ângulos externos são sempre formados pelo prolongamento de um segmento e pelo próximo, de forma a formar 180 graus ali com o ângulo interno, ou seja, ele é suplementar do ângulo interno. Tranquilo, pessoal? Esses são os elementos do polígono. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui da diferença entre polígono convexo e polígono côncavo. A gente tem aqui o pentágono que a gente já conhece, e ele é chamado de polígono convexo. A gente tem essa outra figura aqui, e ela é chamada de polígono côncavo. Qual a diferença entre as duas? Como é que eu sei se identificar que um é um e o outro é outro? A gente pode fazer dessa forma. A gente pode passar uma reta, um segmento de reta, dentro desse polígono, ligando dois pontos. Num polígono convexo, independente dos pontos que eu pegar, esse segmento sempre vai estar dentro do polígono. Já no polígono côncavo, eu posso pegar dois pontos, passar um segmento de reta entre eles, e esse segmento ficar um pedaço para fora do polígono, igual a gente está vendo aí na imagem. Tranquilo? E a gente tem uma outra forma de identificar se um polígono é côncavo ou se um polígono é convexo. Como é que a gente faz? A gente faz o prolongamento dos lados desse polígono. Por exemplo, num polígono convexo, a gente vai prolongar e nenhum desses prolongamentos vai interceptar um dos lados do polígono. Já no polígono côncavo, se a gente prolongar todos os lados, pelo menos um deles vai interceptar um dos lados do polígono. Como a gente vê aí na figura, o prolongamento da reta BA vai interceptar a reta ED, o segmento, e o prolongamento do lado BC vai interceptar o lado AE. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender a diferença? Agora vamos falar aqui um pouquinho de polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Todo polígono que é equilátero, ou seja, que possui todos os lados iguais, e que é equiângulo, que também possui todos os ângulos iguais, é chamado de regular. Como assim? Vou mostrar uns exemplos aqui para vocês. A gente tem o triângulo equilátero, que deveria ser chamado de triângulo regular, mas normalmente a gente chama ele de triângulo equilátero. O que é ele? Ele tem todos os lados iguais. Todos os três lados dele são iguais, têm a mesma medida. E ele tem todos os ângulos iguais também. A soma dos ângulos internos do triângulo é sempre 180. A gente vai ver isso um pouquinho mais na aula de triângulos. Mas a soma dos ângulos internos é sempre 180. E um triângulo equilátero sempre vai ter um ângulo interno de 60 graus. Tranquilo? A gente tem aqui o quadrilátero regular, que também é conhecido como quadrado, que tem todos os lados iguais, e tem todos os ângulos de 90 graus. Aí a gente tem o hexágono regular, que curiosamente é formado por seis triângulos equiláteros, e a gente vai ver isso melhor mais para frente também. E a gente tem o octógono regular, que também é um polígono com todos os lados e ângulos iguais ali. E a gente pode ter muitos outros aí também, pessoal. Com certeza existem vários polígonos com lados e ângulos iguais, e não tem como a gente ver todos aqui. Vamos falar aqui um pouquinho da listinha de nomenclatura dos polígonos. A gente tem essa lista enorme aí, e vocês podem tirar print se quiserem, podem tirar print de todos os slides se quiserem, para poder estudar depois. É até bom, recomendo. Mas essa lista aí tem todos os polígonos de lados de 3 até 100. Você vê que o prefixo ali se repete várias vezes, só muda ali o meio, mais ou menos. E sempre tem o gono no final, normalmente. Só nos dois primeiros que não. Então, tipo, segue um padrão. Vocês podem perceber isso, que segue um padrão ali na nomenclatura de cada um dos polígonos. Então, é bom lembrar disso na hora de responder a questão. A gente está acostumado a ver polígonos com menos de 10 lados, mas existem muitos outros. Vocês estão vendo aí, tem até 100 lados, mas pode ter muito mais que isso, pode ter infinitos lados. Mas aí a figura já vai cada vez mais se parecer com uma circunferência. E isso a gente vai ver mais para frente também. Agora vamos falar aqui um pouquinho de algumas fórmulas que a gente usa normalmente para os polígonos convexos. Primeiramente, vamos considerar o n como o número de lados do polígono, ou gênero. O gênero é exatamente isso, é o número de lados de um polígono. Tranquilo? Primeiramente, a gente tem que a soma dos ângulos externos de um polígono convexo é sempre 360 graus. Isso daqui é muito útil. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo é SI igual a n menos 2 vezes 180 graus. Por quê? Como assim? A gente pode formar vários triângulos dentro de um polígono com vários lados. E o número máximo de triângulos que a gente pode formar é n menos 2, que é menos 2 vezes o número de lados. E como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, a gente multiplica ali o n menos 2 vezes 180 graus, e a gente vai ter a soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer. Tranquilo? Continuando, a gente tem que o número de diagonais de um polígono convexo é d igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Tranquilo, pessoal? A gente tem essa formulazinha aqui para o número de diagonais do polígono convexo. Agora, para polígonos regulares, o ângulo externo vale 360 graus dividido por n. Por que só para polígonos regulares? Porque ele tem aquele formato certinho ali. A gente sabe que todos os ângulos externos vão ser iguais. Dependendo do polígono, pode ser que o ângulo externo não seja igual. Então, por isso que só vale para polígonos regulares, porque eles são equiângulo. E também para polígonos regulares, o ângulo interno é ai igual a n menos 2 vezes 180, dividido por n, que é exatamente a fórmula da soma dividida por n. Tranquilo, pessoal? Isso daqui, lembrando que só vale para polígonos regulares também, esse último. Agora, vamos a um exemplo aqui, pessoal, rapidinho. Aqui. Calcule a soma dos ângulos internos e o número de diagonais de um heptágono regular. O que é um heptágono? A gente viu antes naquela listinha, é um polígono de sete lados. Primeiramente, a soma. A gente tem aqui a fórmula, s igual a n menos 2 vezes 180. Isso implica em s igual a 7 menos 2 vezes 180. Ou seja, s igual a 5 vezes 180. E a gente tem que a soma dos ângulos internos de um heptágono regular é 900 graus. Tranquilo? Agora, vamos aqui ao número de diagonais. Número de diagonais. A gente tem aqui a fórmula. D igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Isso implica aqui. D igual a 7 vezes 7 menos 3 sobre 2. D igual a 7 vezes 4 sobre 2. Isso implica em D igual a 28 sobre 2. Ou seja, o número de diagonais de um heptágono regular é D igual a 14. Tranquilo, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Deixem aí nos comentários o que acharam. O que eu posso melhorar, porque o feedback de vocês é muito importante. Siga o Vitrine nas redes sociais. facebook.com.br Vitrine Acadêmica 1. E no Instagram, arroba Projeto Vitrine Acadêmica. E no caso de alguma dúvida ou sugestão, podem contar comigo lá no Instagram também. Arroba DSZ, underline Vitinho. Valeu, pessoal. Se cuidem e até a próxima.